Salve pessoal, conferi aqui o ranking das seleções da FIFA de outubro de 2023 Vamos lá começar aqui Em primeiro, Argentina Segundo, França Terceiro, Brasil Quarto, Inglaterra Quinto, Bélgica Sexto, Portugal Sétimo, Holanda Oitavo, Espanha Nono, Itália Décimo, Croácia Onze, Estados Unidos Doze, México Treze, Marrocos Quatorze, Suíça E quinze, Uruguai Esse é o ranking das seleções da FIFA de outubro de 2023 Esse foi o vídeo Obrigado por ter se vindo aqui Obrigado por ter inscrito no canal Gostou do conteúdo não é inscrito? Inscreva o canal Deixa o like É nó, até o próximo vídeo Fui!